Boa noite, Jaquerói. Boa noite. Boa noite. Você tá me vendo hoje, é? Agora, filho. E aí, como é que foi? Como é que foi? Eu vi um vídeo seu aí, parece que você não chegar. Como é que foi assim? Eu não chego perto de um negócio, segura nós. E é? Pô, é doido, rapaz. Quanto mais nós andarmos, mais longe ficarmos. Bota uma carne aí pra nós comer, não? Ah, a gente só come o carro de todos. A cara não derruba a toro. Pois nós mexe com o toro, filho. Vamos embora. Olha o peixe aí, parece que é o peixe pra nós vamos cozinhar amanhã. Ó, eu adoro mais na minha vida o Idão, ó. Chegamos na vila, viu? Olha o que o Idão gosta, ó. Que que é isso aí? Saí. Saí. Que todos foi meu amigo, Jaquerói, ó. Boa noite, Jaquerói. Meu velho diferente. Vem cá, hein? Emos. Amém. 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 Amém.